Antes de começar, se você puder deixar o like aí embaixo, ajuda bastante. Valeu. E aí? Alguma coisa nova? Não sei. E ele falou alguma coisa? Sei lá, qualquer coisa. Ele tem que dar uma resposta. Não tem como ficar assim. Se ele não falar nada, alguém vai. Certo, e o resto? Tá tudo bem? O quê? Não, eu fiquei sabendo. Ninguém me falou nada. Ah, como assim? Ah, tudo bem. Isso aí é o de menos. Assim que eu chegar eu resolvo isso. Eu tô no carro agora, no meio da estrada. Vou demorar um pouco pra chegar em casa. Tá, só segura aí até eu chegar. Eu realmente não sei quando eu vou chegar. Ok. Ótimo. Oi, oi Oi, oi Ligação dele, nessa hora. E aí, o que que houve? Tá tudo bem? Que barulho é esse? O que que tá acontecendo aí? O quê? Calma, calma. Segura, eu tô indo pra aí. Eu tô indo pra aí, segura. Chega aí em cinco minutos, eu vou tentar. Ela tá bem? Me fala se ela tá bem. Então protege ela. Tira ela daí. Faz alguma coisa. Eu tô indo. Cadê? Onde ela tá? O que que tá acontecendo? Tá. Depois, depois a gente fala. Vamos, vamos sair daqui. Tá. Cadê ela? Vamos embora. Agora. Vamos embora. Agora. Não, a gente vai resolver isso depois. Eu vou fazer questão de cuidar disso depois. Não agora. Nós somos dois. E tem ela naquele carro. E a gente precisa tirar ela daqui. Então, vamos embora. Esquece. Que se dane. Vamos embora. Vai, entra aí. Você tá bem? O que que aconteceu? Eu entendo o que tá com medo. Eu imagino. Mas. Alguém. Alguém te viu. Alguém viu vocês dois. Se qualquer um deles viu. Então. Pode esquecer esse lugar. Bom, nessa altura do campeonato. Pode esquecer mesmo. Mas o que eu quero saber. É como. Eles descobriram. Aqui é bem isolado. Então. Não faz sentido. Você tem certeza que. Tem certeza que não. Saiu pra algum lugar. Tipo o mercado. Eu vou ver isso depois. Porque é bem estranho. Mas você também. É bom te ver bem. Eu tô legal. Bom. Levo a gente pro. Meu apartamento. Pode ser. Tá. Então é isso. Pro meu apartamento. Vê se é melhor. A gente ficar lá por um tempo. Eu sabia que seria uma péssima ideia. Mas. Eu não quero discutir agora. Não quero. Quero nada disso agora. Então. Vamos. Vamos embora. É. É. Ai gente. Agora. Fica à vontade. Tá E você Seguinte Eu não sei Como é que descobriram Que ela tava lá Não sei se alguém tava de olho Ou não sei se Alguém Um de nós Decidiu abrir a boca Eu não sei realmente Mas Vamos ficar de olho Tá E eu preciso Contar com você Pra notar qualquer coisa estranha Que esteja acontecendo Certo É Valeu por olhar ela todo esse tempo Agora Se manda Se não Alguém podia aparecer Valeu 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 Perfeitamente Eu também Tô bem cansado É Se quiser dormir Naquele mesmo quarto Ele ainda tá lá Eu vou Cair na minha cama Porque eu tô exausto Se precisar de alguma coisa Só chamar Tá Amanhã a gente fala sobre Onde você vai ficar Onde prefere ficar É mais por essa noite mesmo Porque Com tudo isso acontecendo Não inseguro Não inseguro você Ficar por aí Tudo bem pra você Entendo que tá Confuso e Com medo Você Realmente Tá sendo bem Procurada Por aqueles caras Eu Sabia da gravidade Mas Não achei Que fosse tão sério Assim A ponto de Ter todo aquele Alvoroço Mas Acabou agora Você tá aqui Você Tá bem Vai ficar Tudo bem Sabe Que Sempre Fica Eu Só Queria Poder Estar Perto Pra Isso Não Acontecer Mas Tudo Bem Já Passou Ana Descansa Tá Se quiser Ficar aí Pra assistir Alguma coisa Tudo bem Eu Vou Deitar Porque eu Tô Bem Cansado Como eu Disse Sugiro Que faça O mesmo Porque Você Tá com Bastante Olheira Eu Tô Ainda Boa Noite Ei Conseguiu Dormir Aqui Jura No sofá É Acho que Você Tava Bem Cansada Mesmo Não Que Sofá Seja Rui Muito Pelo Contrário Mas Achei Que Você Queria Dormir Na Cama Ah Mas Bem Aqui Tem Um Pouco De Café Eu Acabei De Fazer Você Quer É Bom Pra Começar O Dia Aqui Pega Posso Sentar Aqui Ah Noite Longa Pois É Bem Longa Foi Tudo Muito Rápido Eu Tava Voltando Do Serviço E Eu Recebi Uma Ligação Dele Sei lá Só Fui Mais Rápido Que Eu Pude Não O Que Como Como Assim Porque Eu Me Importo Você Tá Achando Que Só Porque Você Saiu Por Aquela Porta Fez Tudo Aquilo Eu Vou Deixar De Me Importar Com Você Eu Não Sei Se Foi Assim Com Você Mas Os Meus Sentimentos Não Simplesmente Foram Embora Aparentemente Eu Seu Sim Eu Acho Que Eu Já Entendi Eu Só Realmente Tô Querendo Proteger Você Sabe Mesmo Tô Vendo Que Sabe Você É Adulto Eu Sei Você Sabe O Que Faz Da Sua Vida Eu Sei Eu Sei Mas Se Isso Cair Fora Não Você Não Dá Conta Disso Você Não Sabe O Mínimo Do Que Tá Acontecendo Lá Fora Você Só Sabe Que Tentaram Comprar Você E Eu Não Deixei E E Agora Tá Todo Mundo Atrás De Você Pois É Mas É Só Isso Que Sabe Então Não Tenta Entender Nada Quanto Mais Você Tenta Entender Menos Você Acaba Entendendo Como Que É Assim Que Você Pensa Jura Depois De Todo Esse Tempo É Assim Que Você Pensa Foi Como Eu Imaginei Que Seria Nem Sei Por Que Me Deu Trabalho De Tentar Falar Então Você Tá Me Dizendo Que Seria Melhor Se Você Tivesse Sido Comprado Por Eles Se Não Tivesse Aparecido E Impedido Com Certeza Não Sabe O que Tá Falando E Nem Sabe Quem São Eles Bom Se Assim Que Você Pensa Eu Vou Te Dar Um Tempo Pra Pensar Melhor Eu Tô Indo Saindo Pra Trabalhar Eu Devo Voltar No Mesmo Horário Sempre Um Amigo Meu Vai Tá Na Porta Do Lado De Fora Você Quem Sabe O Que Faz Não Tá Preso Aqui Mas Eu Só Falo Uma Coisa Se Puder Me Esperar Até Eu Chegar Eu Quero Muito Conversar Com Você Só Se Puder Me Esperar Sei Que Provavelmente Vai ser Uma Tortura Mas Se Puder Aguentar Tem Comida Na Geladeira Tem Televisão Tem Tudo Só Tenta Esperar Não Saia Por Aí Igual Daquela Vez Se Arriscando De Novo Ainda Mais Com O Que Aconteceu Eles Estão Cada Vez Mais Perto Só Tô Te Pedindo Isso Eu Não Sei O Que Aconteceu Com Você Nesses Últimos Dias Pra Você Ter Feito Isso Mas Eu Não Vou Julgar Você Sabe O Que Faz Eu Tô indo Até